A principal mudança na recomendação da OMS e que causou maior polêmica foi a de liberar o consumo de leite integral de vaca para crianças a partir dos seis meses de idade. Até então, o consumo do produto na alimentação infantil era recomendado apenas a partir de um ano de vida. De acordo com essa pediatra, estudos sugerem que o consumo do leite de vaca pode trazer uma série de desvantagens. O leite de vaca tem um índice proteico muito alto, então isso provoca na criança uma adiposidade no futuro, com riscos de obesidade, hipertensão, diabetes, síndrome petabólica. A pediatra explica que a amamentação continua sendo a mais recomendada e saudável. Se possível, leite materno como fonte exclusiva até os seis meses de vida e como complemento até os dois anos. Mas nos casos onde a mulher enfrenta alguma dificuldade na produção de leite, muitos médicos indicam a substituição por fórmulas que são enriquecidas com vitaminas e nutrientes importantes para o desenvolvimento infantil. E aí mais uma polêmica, já que a última nota da OMS não menciona esse tipo de alimento entre os seis e onze meses. O leite de vaca vai ser oferecido para aquelas famílias que não têm condições, que dependem única e exclusivamente do uso desse leite. Mas, se ela puder oferecer algo melhor do que isso, eu vou continuar incentivando. A Luísa já tem quase cinco meses, nunca teve nada, nem o nariz congestionado para a gente falar assim, ai, teve alguma coisa? Não teve, graças a Deus. Ao saber da recomendação da OMS, Thais admite que teve muitas dúvidas. Eu ouvi dizer que o bebê não ia ser um bebê saudável, que poderia trazer cólicas para o bebê, faltar nutrientes. Ela decidiu continuar seguindo a recomendação médica e oferece a fórmula para a bebezinha. Mas considera importante saber que muitas mães por aí, que não poderiam pagar pela fórmula, em geral bem mais cara que o leite comum, vão poder usar esse leite para alimentar os filhos. Não só no financeiro, mas até mais prático para as mamães também, que hoje precisa sair para trabalhar, precisa deixar o bebê com alguém. Eu acredito que vai facilitar muito também.